Antes das doenças tomarem conta da sua soja. Antes do prejuízo tomar conta do seu negócio. Antes que as escolhas erradas coloquem em risco todo o seu investimento na lavoura. Antes que seja tarde para a soja. Antes de tudo, Elatos sempre. Elatos é imbatível contra as principais doenças da soja nas primeiras aplicações. Elatos é da Singenta. Elatos é da Singenta.